Denilson Nelis com Denilson, show! Fala tudo! Boa tarde, Oineg, boa tarde, Débora, boa tarde, Fábio. Uma ótima tarde aos ouvintes Band News FM. Rodada recheada, hein? Alguns clássicos pelo Brasilzão. Um destaque para a derrota do Galo para o América. O América jogou realmente um bom futebol, acabou surpreendendo o Galo. O Galo não conseguiu repetir as boas atuações de outras ocasiões. Mas o Fortaleza conseguiu empate, mais um jogo, mais um bom jogo do Fortaleza. Mas o Fortaleza conseguiu somar o primeiro ponto no Campeonato Brasileiro. Estamos falando de cinco rodadas, está muito claro que o Fortaleza prioriza a Libertadores. Está chegando nessa fase de classificar ou não. Então o Fortaleza ficou muito claro nesse início de Campeonato Brasileiro que eles abriram mão do Brasileiro para priorizar a Libertadores. Enfim, está numa situação delicada na classificação para a próxima fase de Libertadores. E o São Paulo ontem deu uma vacilada porque consegue fazer o gol no segundo tempo. O Luciano, uma bela jogada do Igor Gomes. Mas nove, dez minutos depois o Fortaleza marca um golaço. Mas um golaço com o Pikachu. Acho que um dos gols mais bonitos da rodada, dessa quinta rodada de Campeonato Brasileiro. O Capixaba na linha de fundo, faz um belo cruzamento no segundo pau. No segundo posse, o Capixaba de chapa, chapando forte no ângulo, sem chance para o Jandrei. Num vacilo ali do Calério no meio de campo. E é bom falar, obviamente, do líder do Campeonato Brasileiro. Para alguma surpresa, obviamente para o torcedor corintiano, não. O Corinthians, mesmo sem fazer um jogo brilhante, conseguiu uma vitória importantíssima. E dormiu mais uma vez na liderança do Campeonato Brasileiro. Venceu por um a zero. Um gol chorado do Renato Augusto. Importante, individualmente, o gol para o Renato Augusto. Porque nos últimos jogos o Renato Augusto não vem jogando bem. Ele pode render muito mais. E é um machismo meu, né? Vendo o Renato Augusto dando entrevista, ele está com um semblante meio chateado. Agora, resta saber se é com as escolhas ou posicionamento em campo. O que eu acho que não. Eu acho que até pela experiência que ele tem, é justamente pelo desempenho dele. Ele reconhece, é um machismo meu novamente falando, que ele não está fazendo bons jogos nos últimos jogos. Então, o gol, apesar de ser um gol ali achado, ele dá um carrinho. Acho que até imaginou que o zagueiro daria o carrinho junto com ele e tudo mais. Já na intermediária do sistema defensivo da equipe do Bragantino, ele consegue fazer o gol. E a partir daí, só o Bragantino tentou jogar, né? O Corinthians abriu mão de jogar, se fechou, lançou os jogadores de defesa e segurou bem o resultado. Está ficando uma... Ou pelo menos está se criando ali uma característica defensiva interessante aos olhos do torcedor corintiano. Do jeito que eles gostam, né? De um time muito forte defensivamente. Às vezes joga por uma bola, às vezes consegue, às vezes não. Mas o fato é que o Corinthians hoje, surpreendendo, acho que, a maior parte do torcedor, a maior parte dos amantes aí do futebol, líder do campeonato. Para finalizar, o Santos, que conseguiu uma vitória em cima do Cuiabá. E aí tem dois pontos importantes nessa vitória. Primeiro, fazer os três pontos jogando em casa. Segundo, diante do adversário, que na minha opinião vai lutar na parte de baixo da tabela. Então é importante você ter a oportunidade de jogar contra esses times que vão lutar na parte de baixo da tabela, vencer, somar os três pontos. E foi um jogo muito vistoso. Me arrisco em dizer que nesses cinco jogos de campeonato brasileiro, cinco rodadas de campeonato brasileiro, foi o melhor jogo do Santos. Agora, o Busso está até sem voz. Para quem não ouviu o Busso na coletiva, ele está todo rouco, não está conseguindo falar e tal. Porque existe ali uma cobrança muito grande. E agora, o objetivo do Santos, além dessa questão de priorizar competições, de fazer rodagens dos jogadores, é tentar buscar um certo equilíbrio. Porque Santos, quando joga fora de casa, joga muito mal. É irreconhecível, parece outro time. E na Vila Belmiro, eles estão conseguindo ter um volume de jogo. É totalmente diferente um time fora de casa, quando joga dentro de casa. Então, parabéns ao Santos, que foi o melhor jogo, na minha opinião, dentre essas cinco rodadas de campeonato brasileiro até esse momento. Muito bem. E só para finalizar, o Flamengo acabou perdendo mesmo, né? A gente cantou essa bola. Já pensou se o Flamengo perde o clássico depois de todo o rebuliço causado pelo Jorge Jesus? Bem lembrado, Fabio. Bem lembrado. São vários jogos, a gente acaba esquecendo de alguns jogos, de alguns lances polêmicos também, né? Por exemplo, o gol do Gabigol, quando ainda 0x0. Então, poderia mudar o jogo, até porque jogar contra o Flamengo, que time que onde tem bola é muito perigoso. Achei que estava na mesma linha, houve ali uma confusãozinha ali na saída da bola, que foi o passe do Everton para o Gabigol estar com o ombro um pouquinho à frente. Eu acho que esse tipo de impedimento, quando é muito ajustado como foi, eu acho que tem que validar o gol, né? É muito difícil para o auxiliar nesse caso. Mas, enfim, o Daronca acabou ouvindo os responsáveis pela tecnologia da partida e acabou anulando o gol. Parabéns ao Botafogo, que oito confrontos, depois de oito confrontos com o Flamengo, conseguiu vencer a primeira. E o Botafogo começa a dar sinais também de crescimento dentro do Campeonato Brasileiro. Passando pela Série B, que é importante falar um pouquinho da Série B, teve um confronto no Independência, entre Cruzeiro e Grêmio. E você olhar a classificação hoje da Série B, com o Bahia em primeiro, com 13 pontos, segundo Cruzeiro com 13 pontos, Esporte com 11, em quarto Grêmio, que acabou perdendo para o Cruzeiro com 10, e o Vasco com 10. A gente pode colocar também a Chapecoense em sexto com 9. Está, acho que, convencendo, né? Tipo, a expectativa era justamente essa, que os principais clubes que disputam a Série B estivessem lutando aí pelo acesso. É muito cedo, estamos falando de seis rodadas de Série B, mas eu acho que o torcedor de cada equipe que está em primeiro, principalmente a do Vasco, né? Que já está há algum tempo jogando Série B, deve estar satisfeito. Olhar a classificação. O jogo em si, entre Cruzeiro e Grêmio, o Grêmio foi melhor, na minha opinião. Jogou mais, teve mais bola, mais chances e tudo mais, até porque, tecnicamente, eu acho que o Grêmio é melhor do que o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro, parafraseando o Ronaldo Giovanelli, foi contundente, foi cirúrgico, né? Da mesma forma que o Corinthians, acabei de falar aqui em relação ao jogo do Bragantino, foi um jogo muito parecido. Um gol contra do Grêmio, o Cruzeiro acabou se defendendo bem e conseguiu uma vitória importante e permanece aí na segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu estou aqui lendo o celular do Denilson, ó, vendo tudo na tela do celular dele. Você está vendo? Ah, você está vendo? Cuidado com o WhatsApp. É, eu puxei aqui rapidinho. Olha essa foto ali. Olha isso, cara. Minha tela escura, ó, anticuriosa, minha telinha, ó. Isso aqui é porque quando você vai no aeroporto, vai viajar, pega o avião, aí os caras ficam pescoçando, né? Vamos ver o que o Denilson está vendo no celular. Aí eu botei uma película anticurioso. Ah, é? Quer dizer que você enxerga e quem está longe não enxerga? Quem está na lateral direita ou na lateral esquerda, não enxerga a tela do meu celular 18. Do meu celular 18. 18, a iPhone 18 é boa, é só ele tem, né? É muito famoso, né? Valeu, gente. Dito isso, amanhã a gente conversa. Valeu, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau.